Este ano, a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de João Pessoa realizou várias visitas em locais diferentes da cidade, observando de perto e conversando com a população sobre os pontos considerados gargalos no trânsito, especialmente em horários de pico. Um desses locais visitados pelos vereadores foi o bairro do Brisa Mar. Nós mostramos aqui no Jornal da Câmara. Hoje, agentes da CEMOB, logo cedo, estavam no bairro orientando a população entre os bairros do Jardim Luna e Brisa Mar, sobre mudanças de circulação e sinalização em diversas ruas. O objetivo é melhorar o trânsito e evitar conflitos e congestionamentos nos horários de maior fluxo de veículos. Várias mudanças podem ser observadas, como alteração na sinalização das placas, pintura de faixas de pedestres, delimitação de locais de estacionamento e mudanças de sentido de algumas vias.